Salve assadores, bem-vindos ao Sábado na Brasa. Hoje nós vamos fazer um review do nosso Smoker Tiger 100. Bora lá? Nosso Smoker Tiger 100 é o nosso primeiro defumador voltado mais para o uso profissional. Então Tiger 100 é o nome que foi dado a ele. Se refere a um tanque de guerra da Segunda Guerra Mundial, está um tanque alemão, e toda a linha de nossos Smokers voltados para uma linha mais profissional, então eles vão receber nomes de tanques de guerra, porque isso aqui é a verdadeira máquina de combate. Bom, e nosso Smoker aqui vocês olhando, vocês devem estar falando, bom, desenvolveram o modelo Offset. Porém, nosso Smoker tem um diferencial. Ele funciona tanto no modo Offset como no modo Reverse Flow. Para isso é muito simples. A gente tem aqui a nossa chaminé, que ela é parafusada nessa lateral. Então, para transformar ele no modelo Reverse Flow, a gente vai soltar esse lado da chaminé, vai tirar essa placa e fazer a inversão do lado. Entendeu? Aí, dessa forma, a gente tem o modelo Reverse Flow. E ainda a gente tem as placas, as placas defensoras, tá? Que no modelo Offset, vamos abrir aqui e mostrar para vocês. Ela acompanha essa placa perfurada, tá? Se o cliente quiser utilizar, ou se quiser utilizar naquele modo defumador mais raiz, acaba não utilizando, mas tem opcional de utilizar. E no modelo Reverse Flow, então, a gente tem as placas defensoras, tá? Elas fechadas, para a gente fazer a contínua. O fluxo de fumaça entre da nossa Firebox, vai fazer o retorno. E saindo aqui na chaminé, sendo um pitch. Tanto no modo Offset, como Reverse Flow, aí depende das características que o cliente quiser utilizar. Vamos falar um pouquinho agora da nossa chaminé, que também é muito importante aqui no desenvolvimento do pitch. Então, a gente tem um sistema aqui, onde a chaminé, ela tem essa peça aqui, que ela pega uma abertura de quase toda a lateral aqui do defumador. Dessa forma, a gente evita que tenha alguns pontos mortos, onde a fumaça não tem muita circulação. Então, aqui ele faz uma captação de toda a fumaça, tanto a que vem de baixo aqui, quanto a que vem aqui da lateral. Ela vai afunilar e vai para aqui, para a nossa, efetivamente, aqui a nossa chaminé. Outro ponto muito importante. Nossos controles de fluxo de saída de fumaça, ele é feito sempre nessa altura aqui. Entendeu? Então, ele tem um sistema de borboleta aqui, então ele vai estar aqui aberto, fechado. A nossa chaminé, ela está indo com um padrão de fábrica, com 60 centímetros de altura. Mas, se por acaso você tem um residencial, ou até mesmo profissional, na verdade, mais um profissional, e quiser jogar essa chaminé para cima do telhado, evitando que essa fumaça aqui, ela seja lançada aqui nessa altura, a gente tem a possibilidade de tu comprar um adicional com esse tubo até 3, 4, 5 metros aí de altura. Lembrando que, conforme aumenta a altura do chaminé, maior vai ser a mais fumaça, ele vai puxar do pitch. E aí você vai ter que fazer um controle aqui do fluxo, na borboletinha, que ela sempre está na mesma altura. Outro detalhe muito importante, a gente tem um chapéu canhão. Esse chapéu canhão evita que entre água no pitch, ele tem um chapéuzinho ali, e essa parte lateral aqui evita que os dias com muito vento influencie diretamente no funcionamento do pitch. porque o vento vai bater aqui, ele não vai deixar com que esse vento entre por cima aqui, porque aqui ela tem o chapéu, né? E acontece um refluxo da fumaça, prejudicando aí o nosso processo de fumação. Vamos continuar falando um pouco ainda sobre o fluxo de fumaça, mas agora eu vou falar da entrada da fumaça no nosso pitch. Nosso pitch tem duas entradas de fumaça. Uma é a frontal, e outra, uma entrada lateral aqui, para aqueles dias de fumaça onde o vento está vindo em uma direção, a gente não precisa virar o pitch, então a gente consegue fazer esse controle. Às vezes na frontal, às vezes na lateral, e às vezes precisando de um fluxo maior, consegue abrir as duas entradas de ar, dando um fluxo muito bom no processo de defumação do nosso smoker. Continuar ainda na nossa firebox aqui, mostrar para vocês como que é a nossa firebox de internamento. Então a gente tem essa cesta de fogo, tá? Essa cesta, ela evita que o carvão entre em contato direto com a chapa do firebox, que é uma das áreas onde o pitch tem maior degradação. Então, tem essa cesta de fogo, a gente faz o fogo aqui dentro, tá? Se precisar puxar essa gaveta para fora, para deixar pegar um fluxo maior de fumaça, ou até mesmo quando a gente começa o processo de defumação, consegue fazer ele todo fora de pitch, depois só joga a gaveta para dentro. E aqui embaixo a gente tem ainda uma gradezinha, tá? Que é para deixar que apenas a brasa ali, a fuligem, quando o carvão queimou todo, a gente faz a limpeza do pitch, vai cair embaixo, aí tem essa gaveta aqui, tira a gaveta, faz a limpeza do pitch e segue no nosso processo de defumação. Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho a nossa cesta, tá? Essa cesta aqui é a nossa cesta de teste, tá? A gente acabou só fazendo umas aberturas aqui, né? Só para aumentar um pouquinho de fluxo de fumaça. Mas no pitch agora, os que vão ser fabricados, essa cesta era toda perfurada, tá? Semelhante à perfuração que a gente tem na placa depletora do modo offset, tá? Para deixar toda a fuligem aqui, todo o braseiro após ele queimar, ele já cai diretamente aqui nessa parte de baixo ali para fazer a limpeza do pitch de forma bem efetiva. Continuando aqui, falando da parte externa do nosso smoker, então ele tem dois termômetros, tá? Um na direita, um na esquerda, para a gente fazer o controle ideal aí da temperatura interna do nosso pitch, principalmente no modelo offset, onde a gente tem uma variação de temperatura maior. E para saber qual que é a diferença de utilizar o modelo offset ou o reverse flow, a gente está preparando um vídeo bacana aí, mostrando na prática, quando você vai utilizar o modelo offset, quando você quer utilizar o modelo reverse flow, né? Então, estamos preparando esse vídeo logo quando a gente vai utilizar para vocês. Ainda aqui nós temos, isso aqui é padrão de todos os pits, né? Tabinha de apoio, tá? Para botar o que você precisa aí, necessário, ela quando você não usa, pode descer ela. E aqui embaixo a gente tem ainda, então para limpeza desse pitch aqui, a gente tem aqui nosso baldinho, tá? Com a saída aqui do coletor de gordura aqui. Falando um pouco agora sobre o nosso carrinho aqui de apoio, a gente tem duas versões do nosso pitch. Uma é esse aqui, onde ele tem as rodas, as rodas da frente, elas são giratórias e contém o sistema de freio. E tem a versão também de utilizar esse pitch numa bancada, a gente tem esse carrinho um pouquinho menor e você não vai ter, obviamente, as rodas, mas você consegue botar numa bancada aí que você vai utilizando aí para a sua deformação. Outro detalhe importante que a gente tem, dá uma olhada no acabamento desse pitch. Então, ele tem um sistema diferente da maioria dos pitches no mercado, onde a gente tem a vedação de forma interna, permitindo aqui um acabamento perfeito na parte visual do teu pitch. Vamos mostrar aqui como que é a parte interna, então. Ele tem esse sisteminha aqui, que a chapa vai bater aqui, evita aí que saia um fluxo de fumaça, né? Que a fumaça vaze e dá um acabamento perfeito na parte externa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as grelhas. Nosso pitch, ele tem três grelhas, tá? Elas têm a medida de 49 por 92, tá? São todas as grelhas do mesmo tamanho. E esse é um dos diferenciais do pitch octagonal. A gente pode fazer a mudança das grelhas, pois elas são todas do mesmo tamanho. Então, no caso de precisar, a gente tem a possibilidade de estar invertendo essas grelhas. Para quem trabalha com hamburgueria ou cortes baixos, a gente ainda tem a opção de colocar mais duas grelhas adicionais aí. Aí, na hora de fazer a compra do seu pitch, é só solicitar para um dos nossos revendedores para fazer essa alteração. Alteração bem simples, que aumenta a produtividade e a capacidade do defumador. E finalizando, o nosso pitch, ele tem uma pintura eletrostática na parte da câmara de defumação. A pintura eletrostática, para quem não sabe, é a mesma pintura que vocês utilizam em carros de vocês. Como a câmara de defumação trabalha em uma temperatura baixa, até 180 graus, 200 graus, então a tinta eletrostática suporta essa temperatura. E aqui no Firebox, a gente tem uma tinta líquida, uma tinta que vai aguentar até 600 graus Celsius, por ser uma área onde ela limita um pouquinho mais de calor. Então, beleza rapaziada? Esse foi o nosso Sábado na Brasa, falando do nosso defumador, nosso Smoker Tiger 100. Tamo junto, semana que vem tem mais novidade. Valeu!